Bora ouvir um VMZzinho aqui, gente Caraca Ela quer ser minha Ela quer ser minha Vamos descobrir Ah, não tem Mano, não dá pra ler Não fala Não tem Aqui, ó Ela quer ser minha Minha body O que é body? Minha body? Onde você tá vendo? Ali em cima Ela quer ser minha body O que é body? O que significa body, gente? Alguém sabe? Ela quer ser minha body Eu nunca ouvi esse termo na minha vida É termo jovem? Música É gíria de trapper O VMZ, ele fez um ensaio Falando que ele não sabe nadar Que ficou excelente, você viu? Que? Ele postou umas fotos cheio de boinha Um monte de boia Boia aqui, boia aqui, boia aqui Sério? É, e ele falou Não sei nadar, gente Muito boa essa foto Eu gostei real Eu gostei real Eu gostei real dessa foto Sim, senhor Você tá confundido Com o seu nordeste Definindo o protocolo Eu ponho na zona de teste Seu bitch tá bolando Plano pra testar minha fé Mas pacotando esse placo O nick passando com o ferro Eu vim com a bola de prata E hoje essa fera se fere Com o bitch deslogar O teu juro Minha mente é só o carro Eu vou julgar o filho primeiro Por favor, não teste O filho da vaga Cara, o VMZ é muito bom Fazendo essas músicas catch, né? Ele faz isso O VMZ é a cara do Tik Tok, velho Ele é? Mano, ele tem que bombar No Brasil inteiro, velho Loucura Não é? Isso aí o Toto Tão Não é Toto Tão exclusivo Exatamente Eu só quero o que ela quer me dar mais Vem me encolar no fit Vem no pique samurai Agora o dano Interessar de buga Porto uma bancai Mas com opção de mentira Eles me lembram Cobra cai Sobra tudo no seu tatame Você vai só falar Oi, oi, oi Come uma adrenalina E um tiro até Eu tô sem feio Foda que ela é uma queima E um tiro acerteiro Eu fui o primeiro Cida não vem por cima A gente já faz risco Que nem o isquero Eles canto o meu clima É cada vez que ele bate Gente Corte o demônio igual o Sushiman Ela me chama de Chainsaw Man Ela quer ser minha glória Deixar a vontade Parece a minha glória B-A-R Ela me chama de Chainsaw Man Ela quer ser minha glória Deixar a vontade Do futuro Bela Alma bela Bacinela A mais bela Um bagunçou minha vida Piro da pessoa Ela mudou o clima É nua em inglês? Tá bem, não Bem bonitos os moletons, né? Ficou bonita Nossa A lojinha aqui A arte ficou bonita, né? A arte, né? É uma caneca muito doida Saindo no computador Saindo umas coisas escritas Ficou legal, ficou legal Ficou legal Top A música é muito vibe, cara Alguém me explicou Que é vibe nos comentários Depois comentei aí, por favor Que eu quero saber Legal E aí Legenda Adriana Zanotto